Salve meus amigos, boa noite, estou aqui de volta para fazer uma ressalva, uma correção sugerida pelo meu amigo Carlos Henrique Falcom, Falcom. A caravana dos 300 irá ocorrer dia 1º de outubro de 2016, sábado, às 9 horas da manhã. Não mais dia 24, por estar muito em cima para a Olimpíada, ao final de uma grande divulgação ocorrida durante o mês de agosto. Então vai ficar tudo muito em cima e o pessoal precisa se recompor para uma nova caravana, que seria a caravana dos 300, inclusive ter tempo para divulgar e chamar o máximo possível de estudantes. Então assim, repetindo, a caravana dos 300 irá ocorrer dia 1º de outubro, sábado, às 9 horas da manhã, na Praça 15, no Rio de Janeiro. participem, compartilhem. Gente, vamos trabalhar muito para reunirmos o máximo possível de estudantes, muito mais de 300, com a finalidade de união, de confraternização e de divulgação da cultura racional, tanto a nível nacional como a nível internacional. Gente, vamos colaborar. Eu convido Leila Ornelas, Flávia Melk, Carlos Henrique Falcom, Antônio Luiz Santos, Cíntia Rosa, Douglas Rufino, Cátia Teixeira, Rosana de Souza Bonifácio, Cristina Albuquerque, Sandra Barbosa, Degas Antunes, Marta Calvalcante, Monique Van Hacker, Paulo César Caldas Caldas, William Fraga, Silvio Nunes, Vera Lúcia Cabral, Yolanda Jardim, Rijo Machado, Fernando Costa, Gabriela e Silvia, Fábio Alves dos Santos, Osmar Vieira da Silva, Diana Rosa, Lúcia Maria Ferreira, Carlos Cacá, Adilson Machado, Sônia Nascimento, Natália Cultura, Denise Busquê Lagoas, Sérgio Inês Magalhães, Neusete da Silva Marcos, Maria Gorete Rosa Rosa. E todos os demais estudantes de cultura racional que puderem colaborar, compartilhar desse evento, divulgando entre todos, em todas as caravanas, sábado, dia 1º de outubro de 2016, às 9 horas da manhã, na Praça 15, a Caravana dos Trezentos. Muito obrigado, compartilhem a informação, gente. Salve a todos, salve a todos. O canal superior, meus irmãos e estudantes de cultura racional, eu estou me dirigindo a vocês para ganhar um dia 1º de outubro, um sábado, às 9 horas da manhã, um encontro na Praça 15, aí na Estação das Batas, para o encontro de 300. 300 estudantes. 300 estudantes. Estamos atravessando, o mundo está atravessando horas difíceis e nós, estudantes, queremos participar da melhoria do mundo, da melhoria do bem-estar de todos, da melhoria das famílias e das pessoas. São estudantes. Só estudantes que estão com o livro na mão, que têm condições de resolver todos esses problemas que são difíceis para os outros, mas para a gente é o normal, é o normal porque nós temos convicção. Nós temos convicção no livro, sabemos o poder do livro, sabemos como o livro vai resolver. Nós vamos fazer essa reunião e cada copo vai fazer seus pedidos em prol da paz do mundo, a paz das famílias, o bem viver de cada um e resolver os problemas de todos. todos vão resolver seus problemas com a presença. O mundo racional está olhando, está olhando por nós e nós temos que ajudar também. Não é só eles, nós temos que cooperar também, cooperar com o mundo racional. é o nosso dever, porque nós somos atendidos no YouTube e nós temos que receber esse atendimento. Então, dia 1 de outubro, às 9 horas da manhã, 300 estudantes na Praça Tins, pés das barcas, vamos lá que o mundo racional vai estar presente e nós vamos cooperar com o mundo racional e o mundo racional vai nos ajudar em tudo que precisamos. Não esqueça, não esqueça, às 9 horas da manhã, de dia 1 de outubro, um sábado, todo mundo lá. Eu estarei lá e aguardando vocês. muito grato pelo mundo racional. Muito grato por tudo. Muito grato. Salve. Obrigado. Obrigados. Salve o racional superior e muito obrigado. Salve o racional superior. Salve pessoal, estamos aqui com a Dona Delfina, estudante de cultura racional aqui do Rio de Janeiro, convidando para a caravana dos 300. Oi gente, olha, salve. Cultura racional do livro Universo nos Encantos, dia 1º de outubro, na Praça 15, vamos estar lá fazendo divulgação do livro Universo nos Encantos, que é a caravana dos 300. Vindo para lá todos. Vamos nos unir. Fazer a cada união. Salve. Salve. Salve.